E agora vamos às notícias do Agreste e Sertão. Um dos destaques do Portal 7 Segundos é a prisão de três pessoas que fraudaram o INSS. Eric Balbino, boa tarde pra você. Boa tarde, Juliana. Olha só, três pessoas foram presas ontem na cidade de Piranhas, suspeitas de fraudar o INSS. Com elas foram encontrados vários documentos falsos, dentre eles certidões de nascimento, certidões de óbito e também RGs e CPFs. José Francisco da Silva, Manuel Aparecido da Silva e Geraldo Martins da Silva foram presos em flagrante depois que um dos funcionários desconfiou dos documentos apresentados e acionou a polícia civil. Os criminosos foram conduzidos para a delegacia de Piranhas, onde permanecem à disposição da justiça. E uma cratera está aberta em uma das ruas do residencial do Agreste, que fica aqui na cidade de Arapiraca. O buraco foi resultado do vazamento de um dos canos da casal. O buraco é tão grande que os moradores estão utilizando como piscina. Nossa equipe foi até o local e conversou com uma das moradoras, que está indignada com a falta de reparos por parte da empresa. Começou isso aqui terça-feira, 10 horas da manhã. Assim que a caçamba passou, que cedeu isso aqui, estourou o cano. Começou o vazamento d'água e a cratera cada vez mais abrindo. E estamos sem água desde terça-feira, que não está subindo para a caixa de jeito nenhum. E quando chega, assim mesmo não sobe, fica só enjorando, gastando aí e os meninos tomando banho. E nós brigando e tudo. Fazer o quê? Nós queremos alguma coisa. Senão, a gente vai terminar indo para a pista e fazer protesto. E o clima eleitoral tem esquentado aqui na cidade de Arapiraca. A novidade agora é que o Partido Democrático Trabalhista pode pedir a saída de dois vereadores da base aliada da prefeita Célia Rocha aqui na cidade. A decisão seria consequência do processo eleitoral de Maceió. O partido liderado em Alagoas pelo deputado federal Ronaldo Lessa está apoiando o PSDBista Rui Palmeira, atual prefeito da capital alagoana. Os tucanos teriam cobrado de Ronaldo Lessa fidelidade na aliança partidária também em Arapiraca. Atualmente fazem parte do PSD na cidade os vereadores Moisés Machado e Graça Lisboa. E com essa informação nós finalizamos a nossa participação aqui no Jornal do Dia. Uma boa tarde a todos e até segunda-feira.